Motoristas se assustaram com um porco gigante que apareceu no meio da rua na China. O animal de 200 quilos era transportado em um caminhão e caiu no meio de um túnel. O motorista não percebeu, seguiu viagem e quem vinha atrás se deparou com o porco. Alguns motoristas conseguiram reduzir a velocidade e desviar. Agentes de trânsito interditaram a pista para tirar o animal, que teve uma das patas quebradas.